Se o trovão e o mar se erguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Se o trovão e o mar se erguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Descansarei, pois sei que és Deus Amém, Jesus